E a gente vai falar agora sobre a violência contra a mulher em Alagoas. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de feminicídios de janeiro a outubro deste ano, 2022, é de 26 casos. Já em 2021, totalizaram 25 casos. Na madrugada de ontem, mais um caso foi registrado em Maceió. Uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio por parte do seu ex-companheiro no tabuleiro do Martins. O agressor, um homem de 32 anos, teria pulado o muro da sua residência, arrombado a porta e agredido com muros e golpes de faca, essa ex-companheira. Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, que o que a gente quer saber é o seguinte, o ano nem acabou e os casos continuam cada mês a mês aumentando. E a gente está assustado com esses números. Maria, o que é que tem acontecido? A gente sempre fala que talvez as mulheres tenham tido mais coragem de colocar a boca no trombone e de buscar ajuda. Mas o que a gente tem percebido é que os covardes estão começando também a ficarem mais ousados, né? Será que é isso, Maria? Infelizmente, Wilson, os casos de violência contra a mulher são registrados todos os dias. Infelizmente, essas mulheres, são 26 vítimas de feminicídio, não tiveram uma segunda chance. Elas morreram por conta desses ex-companheiros. Esse de ontem, a mulher ainda teve sorte, que não conseguiu, esse homem não conseguiu tirar a vida dela. Mas essa violência realmente preocupa, porque durante esses dados, 26 casos de feminicídio, são de janeiro a outubro deste ano. A gente já está em novembro e esse número aí só tem a aumentar. Aqui do meu lado está a Dilma Pinheiro, que é superintendente de políticas para a mulher da CEMUD, para falar um pouquinho com a gente sobre esse cenário. O que desperta até um alerta, né? A gente vê que em relação ao ano passado, o número aumentou já. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, Maria. Infelizmente, nós estamos acompanhando as estatísticas dos casos de feminicídio em Alagoas. E agora, no início de novembro, nós já superamos os números do ano passado. Nosso apelo às mulheres e à população em geral é que realmente procurem realizar a denúncia contra a violência doméstica. Essa mulher que sofre o feminicídio, na verdade, ela já vem vivenciando um relacionamento abusivo. E aí, ao longo desse relacionamento, a violência vem aumentando até chegar, infelizmente, às vias de fato, que é o crime de feminicídio. Então, a você, mulher, que está inserida num relacionamento abusivo, que acha que aquele agressor vai mudar a conduta, porque normalmente acontece isso no ciclo do relacionamento, onde o homem realiza, comete a violência, depois ele pede perdão, ele muda de comportamento por um curto período de tempo e, em seguida, ele começa a repetir novamente aquele ciclo de violência. Então, se você está inserida num relacionamento abusivo, busque ajuda, procure denunciar antes que o pior aconteça. Agora, muitas mulheres têm tido essa coragem, inclusive colocando fim a um relacionamento. Só que os casos recentes que a gente tem visto são de ex-companheiros, que a mulher já não disse que não queria mais o relacionamento, já estava separada e esse homem, em não aceitar, ainda vai atrás da companheira, como esse caso que aconteceu na madrugada deste domingo. Então, é importante que se realize a denúncia, que se busque, que se faça o pedido de uma medida protetiva, porque a partir do momento que essa mulher tiver uma medida protetiva em seu favor, ela entra num rol de segurança da Patrulha Maria da Penha. Nós somos, no estado de Alagoas, modelo no Brasil dessa Patrulha Maria da Penha, onde nós funcionamos 24 horas, de domingo a domingo. Então, se essa mulher denuncia, ela tem uma medida protetiva definida a seu favor, ao primeiro sinal de perceber que esse agressor está se aproximando dela, ela liga para a Patrulha Maria da Penha e ela tem em seu favor uma viatura que vai ao seu encontro e vai fazer toda a parte da segurança da vida dela. Em muitos casos, as mulheres são ameaçadas por esse ex-companheiro. Não, que eu vou matar você. E muitas vezes a mulher acaba não acreditando, achando que aquele companheiro jamais faria algo do tipo. E, na prática, isso acontece. Então, é preciso que ela acredite em ameaça, qualquer sinal de que a vida dela está em perigo? Exatamente. Então, ao perceber, ao sentir-se ameaçada por esse agressor, é importante buscar ajuda. A gente não deve menosprezar, porque, infelizmente, o machismo impera ainda na nossa sociedade. O crime da violência doméstica é um crime difícil, porque ele está enraigado na nossa sociedade. É uma pessoa que você, teoricamente, seria o seu companheiro, lhe protegeria. E é justamente essa pessoa que lhe violenta e que atenta contra a sua vida. Então, é preciso denunciar, buscar ajuda, antes que o pior aconteça. O Estado de Alagoas, ele tem ampliado essa rede de proteção para a mulher vítima de violência. Estamos em construção do primeiro complexo de proteção para a mulher vítima de violência, onde essas mulheres poderão ficar abrigadas em segurança com seus filhos, a partir do momento que estiverem com a sua vida em risco. E, antes disso, nós já fizemos um termo de cooperação técnica com o Instituto Avon. E podemos abrigar essas mulheres numa rede de hotéis, que a gente não pode divulgar por uma questão de segurança. Mas, se você estiver se sentindo ameaçada, procure o Centro Especializado em Atendimento da Mulher Vítima de Violência, da Secretaria da Mulher, que nós daremos o encaminhamento necessário ao seu caso. Tem que ser esse por telefone. Como que ela pode pedir ajuda? É o 3315 1720. Então, ela procura. Nosso endereço é na Amélia Rosa, paralela a Amélia Rosa, na rua Doutor Augusto Cardoso Filho. No mesmo local onde funciona a sede da Patrulha Maria da Penha. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, com advogada, psicóloga, assistente social, que pode dar todo o suporte a essa mulher que está sofrendo violência doméstica. Ok. Muito obrigada, então, pelas orientações e pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Então, é um recado importante, né? Muitas vezes essa mulher acha que não vai acontecer, que o ex-companheiro não vai ter coragem de fazer alguma coisa, atentar contra a vida da vítima, mas, na realidade, isso acontece. Nesse caso aí do tabuleiro do Martins, que foi neste domingo, a mulher estava dentro de casa dormindo com o filhinho de cinco anos, quando esse homem arrombou a porta e entrou aí, então, dando vários murros e também utilizando uma faca. Então, nem mesmo a presença do filho, das crianças, tem impedido que esses homens, ex-companheiros criminosos, façam tamanha brutalidade. É com você, Wilson.